Música Sabes, ainda me lembro quando te vi Não entendo porque o tempo te afastou de mim Linda, o teu sorriso me faz viajar Estou sentado aqui pensando como te encontrar Me diga, quero saber, não há mais tempo a perder A paixão que sempre castiga e esse fogo que queima e domina Me diga, quero saber, uma noite toca a você Não aguento mais essa espera e o seu corpo só me condena Quero um pedacinho do seu corpo e meus sonhos Quero um pouquinho do essa pele e meus beijos Quero sonhar com você para não acordar Tenho várias razões pra falar sobre amores Várias canções que amenizam minhas dores Quero cantar pra você até o amanhecer Vem, realiza o meu sonho de ter lá o meu lado Escute minha voz, pois estou lhe chamando Para desfrutar essa paixão que sinto por ti Eu vou te proteger, eu vou te cuidar Vou te dar mil beijos sem vacilar Passar a noite inteira, te amar de mil maneiras Me diga, quero saber, não há mais tempo a perder A paixão que sempre castiga e esse fogo queima e domina Me diga, quero saber, uma noite toca a você Não aguento mais essa espera e o seu corpo só me condena Quero um pedacinho do seu corpo e meus sonhos Quero um pouquinho do essa pele e meus beijos Quero sonhar com você para não acordar Tenho várias razões pra falar sobre amores Várias canções que amenizam minhas dores Quero cantar pra você até o amanhecer Cariocas MCs Regretão brasileiro